Conhecimento de gerações preservado e valorizado. Em Santo Ângelo, um projeto coordenado pela EMATER resgata a história de comunidades rurais através de receitas com alimentos produzidos nas propriedades locais. Nossa equipe foi conhecer o projeto e também compartilhar uma receita tradicional da comunidade de restinga seca, a polenta com galinha e radite. Por trás das receitas compartilhadas entre famílias e nas comunidades rurais, vivem histórias e elementos que constituem a identidade de quem nelas vive. Histórias das comunidades de Santo Ângelo ficarão registradas num livro a ser lançado em 2025. Nessa atividade é conseguir fazer com que as pessoas se aproximem de novo, os mais novos, os mais antigos, e eles possam contar as histórias deles para os mais jovens. Esse resgate está acontecendo porque está se perdendo aqui no município. Então, sim, tem muitos jovens que já não sabem mais, não conhecem mais. E o mais importante do livro é poder trazer isso a partir de um prato. Essa que foi talvez a ideia mais diferente, inusitada. É a partir de um prato. O que eles costumavam consumir? Qual era o alimento? E a partir dali contar a história de trás para frente. Então, o que se comia ali? Dali já vêm as festas, as histórias das missas, dos encontros festivos, das brigas, das avenças. Mas tudo começava com um ponto central, que era a tal receita. E que o livro vai conseguir reunir isso tudo e as pessoas daqui do município vão conseguir lembrar a partir dessa culinária. É um dos pratos à base de pato, vamos dizer assim, né? Tem bebidas, tem doces, tem pães. Então, é bem diversificado, assim. É ao redor da mesa que muitas histórias se cruzam e se constroem. O que uma polenta com galinha frita e radite tem a revelar? A comunidade de Restinga Seca, no interior de Santo Ângelo, preserva a tradição do aproveitamento do milho na alimentação humana. O nome milho, de origem indígena caribenha, remete ao sustento da vida. Na região missioneira, ele está presente há centenas de anos, através da contribuição dos índios guaranis que tinham o cereal como o principal ingrediente de sua dieta. A chegada de imigrantes europeus contribuiu para a diversificação do consumo do milho em diversos pratos. Além de preservar a cultura, quem consome milho se beneficia de um alimento que contém nutrientes, proteína, gordura, beta-caroteno, vitaminas do complexo B, magnésio, potássio, ácido fólico e fibras. Componentes funcionais presentes em sua composição são capazes de atuar na prevenção de doenças cardiovasculares e degenerativas. Acompanhado do frango com temperos existentes nas propriedades locais, a polenta com farinha de milho faz muito sucesso. Que resgate que é esse? Da onde que vem essa proposta da polenta com o frango, com o radite? Então, a ideia dessa receita estar dentro do nosso livro, que está sendo elaborado aqui em Santo Ângelo, é justamente porque essa é uma receita que traz muitas memórias afetivas às famílias aqui do interior. A polenta era um prato muito presente nas famílias e aos domingos, por ser um dia especial, as famílias costumavam fazer a polenta com o frango, que era carneado no dia. Então, a carne fresca daquele dia estaria na mesa trazendo toda essa confraternização das famílias no domingo. E, claro, acompanhado da salada de radiche, que é tradicional também, e o bacon, porque era um animal que eles também tinham nas propriedades, que era o porco. A carne que era consumida nessas propriedades, normalmente era a carne de porco, porque eles conservavam, há muitos anos atrás, essa carne em latas, na banha. Então, a carne não era fresca todo dia. Esse prato traz justamente essa memória do encontro das famílias ao domingo para celebrar a união dessas famílias. A polenta, que tem como base a farinha de milho, é uma alternativa de baixo custo e facilmente encontrada nas mesas das famílias rurais da região. Alguns dos segredos do preparo dessa receita, que cai tão bem no inverno, dona Irene é a porta-voz do grupo de mulheres reunido na casa da família Reis, que gentilmente abriu sua cozinha para o preparo da polenta com galinha. Normalmente se começa pelo frango. Para o preparo do frango, vai a banha quentinha, frango colonial, sal a gosto, cebola, alho, tomate e tempero verde. Primeiro a gente deixa a banha ficar bem quente, depois a gente coloca a carne para fritar. Às vezes se coloca a carne salgada e muitas vezes a gente coloca o sal. Depende do gosto da pessoa que está fazendo. Aí a gente deixa fritar bem fritinha e se for muita banha, a gente tira a banha e coloca os temperos e faz o molho. Enquanto o frango frita, já podemos ir separando os ingredientes da polenta. Para o preparo da polenta, eu uso água morna, não fervendo, sal, umas cinco gotinhas de azeite e a farinha de milho. A água está pronta, agora nós vamos colocar a farinha, mexer para fazer a polenta. Acrescentamos a farinha até o ponto da polenta ficar não dura e não muito mole. Aí mexemos o normal, é 30 minutos. Enquanto a polenta está no fogo, é hora de dar uma conferida no frango. Agora a carne já está frita, então nós vamos colocar os temperos para fazer um molho bem gostoso. É colocada a cebola. O tomate. O alho. E o tempero verde. Só que o tempero vai ao gosto. Cozinhar o tempero. O tradicional acompanhamento também tem um segredinho. É o radite com bacon. Então, essa parte vem do porco. Quando a gente vai usar o bacon, a gente frita, bem fritinho, e daí a banha a gente deixa e coloca só o bacon na salada, na radite, em todas as saladas que queira. E dá para comer o bacon também como carne. Bota sal, frita, como carne, bota sal, frita, e daí a gente come. Vamos agora colocar o bacon para ser frito para depois colocarmos na salada, na radite. Depois de fritinho, nós colocamos, tiramos a banha e colocamos apenas o bacon. O bacon já está frito, agora a gente tira da gordura e depois de frio a gente coloca na radite, na alface, no repolho, onde a gente for ao gosto. Vamos, então, temperar as tradixas ou for salada. Daí, aqui eu coloquei vinagre com duas colheres de sal. Mas fica ao gosto da pessoa. Tem pessoas que põem direto na verdura e depois vai o bacon. Pode colocar. Vamos às finalizações da nossa polenta com galinha? O diferencial desta receita é mais do que alimento para o corpo. É resgate histórico, é identidade social, é oportunidade de alimentar a alma e aquecer os dias frios com uma boa comida e calor humano. Então, o almoço está pronto, mesa está farta, bom apetite a todos. Vamos chegando. é um bom apetite, um bom apetite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL